Depois de tantos caminhos perdidos, na escola da vida aprendi a ser alguém. Sufoquei meu passado sombrio, pra ser um homem da paz e do bem. Ser os pés pra guiar tantos passos, mãos famosas que Deus abençoou. Pra curar tantos males que matam, milhões de seres que Ele criou. Vou sair a cantar pelo mundo, pelos mares do além sem temor. Quero ver muita felicidade, acabar com tanto desamor. Quero ser a fonte da vida, ser o sonho de um sonhador. Quero ouvir a voz que vem lá do alto, a verdade do meu Criador. Quero as aves no céu recuando, lalaiá, 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 lalaiá. A alegria de crianças cantando, lalaiá, lalaiá, lalaiá. Quero ser o fulgor das estrelas, a natureza deste céu multicolor. O esplendor das montanhas do Éden, sentir do sol o imenso calor. Pra poder enfrentar a pobreza, desse ódio que impera essa terra sem cor. Quero ver o sorriso estampado, no rosto triste do irmão sofredor. Quero as aves no céu recuando, lalaiá, 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 lalaiá. A alegria de crianças cantando, lalaiá, lalaiá, lalaiá. Quero as aves no céu recuando, lalaiá, 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 lalaiá. A alegria de crianças cantando.